Um conto de fada, que você quer ouvir dançar, todo no bancarão GD-Sol Sozinha sem nada, também sem eles Bancarão GD-Sol Mas linda na terra, mas tinha certeza Que nada era pra ela E tá meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria A maior estrutura reggae do Piauí Bancarão GD-Sol Um conto de fada, que você quer ouvir dançar, todo no bancarão GD-Sol Sozinha sem nada, também sem eles Bancarão GD-Sol É uma nova princesa, mas linda na terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela E tá meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Bancarão GD-Sol A impressão sonora mais respeitada no Piauí